Seu mergueso para a vida vivia de outra maneira Talvez caísse à segunda e me levantasse à terceira Não quero entrar nesta fila para esperar uma vida inteira Para acabar enterrado, olhar para a tromba da topana Pois eu só vejo é muito plágio, são burros num palácio Nunca tocaram num pobre desenho que faz contágio É muita tua visão, presença e mitração Do pobre Michael Jackson, com mais pigmentação E tu que estás com garrote e com pica na mão Já passou de tempo, entras na merda por falta de informação Mas vê-me assim, quebras promessas com conversas burras Esta vida é para torrar, não é para andar às turras Se a porta é para puxar, boy, tu empurras Entrelaças os teus dedos, ajoelhas-te, sussurras Para alguém, pedes, não sabes a quem Mas tens que ter-te-o a fazê-lo para poderes fazer bem Quando achavas que ela se sentia melhor em viagens, hotéis Romances não são claros e aneios Talvez agora estejas ensentado, obrigado Para assinar papéis por uma mulher que sabias Que mais tarde viria a ser reza É esse o preço do meio para o começo E aquilo que tu pensas é Pensa e não diga ou fala e não pensa Até podes escrever cartas, não manda cheio endereço E nesse sítio ninguém mora Se tu quiseses pão dividir Agora que tens pitão na mão tu queres papar a fatia Agonia que traz solidão e solidão simpatia Daqueles que nada te dão ou só te dão por um dia Tu pensa na vida, na crença Até chegares à conclusão que o crime não compensa Sempre que ouves uma canção a pulsação intensa Pois sempre que o dedo sermão tu achas que é uma ofensa Consciência, mas tu não penses que eu não tenho pecado Sou um tramposista de uma corda bamba que é feita de arame farpado E acabes sempre picado, há que aguentar a dor E se os falsos vazaram só te fizeram favor Não é deixar, não é julgar, não é partir nem renegar É superar e vir a ser superior O meu puto faz o favor de ser assim Mas se superas acabas superado Quantas vezes te levantaste e acabaste cedado Apesar das circunstâncias mantém sempre lembrado Estás aqui para viver Tu estás aqui para viver Quer que tenhas problemas com a vida ou com o Estado Procurado a revolta, mas sempre lembrado Estás aqui para viver Tu estás aqui para viver Aqui para viver Aqui para viver Tu estás aqui para viver Aqui para viver Aqui para viver Tu estás aqui para viver Aqui para viver Aqui para viver Aqui para viver Tu estás aqui para viver O meu puto faz o favor de ser assim Aqui para viver Aqui para viver